Nós estamos hoje aqui para falar dos mistérios da vida, mas não uma vida qualquer, uma vida ignóbil, mas uma vida, uma vida de Cristo, uma vida zoeta, uma vida eterna, vida baseada na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais, até ser dia perfeito. Are you ready? E você, Romulo, você lembra de um dia, rapidamente, em um minuto, que alguém, que você liberou perdão para alguém? Não. Não, porque eu não lembro, é isso que tudo se fez novo. Não, eu nunca tive que passar por essas coisas e eu sou bem simples, né? Eu entendi cedo o perdão de Deus pela minha vida e eu acho muito difícil ter alguém capaz de fazer algo que me ofenda, assim, no sentido de que, uau, isso vai me machucar, isso vai... Eu tinha prometido para algumas pessoas que não ia usar esse exemplo, mas eu vou usar esse exemplo, né? Vou ter que, me perdoe aqui, ao vivo, né? Mas o Jesus Cristo, quando estava na cruz, ele disse, eu tenho sede, ou seja, ele precisava de alguma coisa. E eles colocaram uma esponja lá no vinagre, lá, numa bebida amarga, lá, e levantaram essa esponja e ele sugou essa esponja de uma bebida amarga na boca dele. E ele guspiu. Ou seja, Jesus, nessa atitude, estava mostrando para nós que tudo aquilo que fazem de amargo para conosco, não deve ser engolido, não deve ser posto para dentro, mas deve ser guspido, já libera na hora, já... Então, é muito difícil guardar a mágoa de alguém quando você tem o exemplo da cruz, de que aquilo que é amargo e é colocado contra você, se abandona aquilo ali, né? Deixa para lá, não faz sentido. Por quê? Porque a amargura é capaz de criar raízes. E aí, arrancar algo pela raiz depois é mais difícil, né? Já está impregnado, já está... Vai arrancar um pedaço para... Então, libera logo, abre mão disso. E eu sempre vivi assim, né? Eu não... Difícil. Mas você é muito crente, sério. Se eu piscar assim e não ver você do meu lado, vou falar, pronto, Jesus voltou, o amor foi e eu fiquei. Você é muito amor, sério. Não, mas não é isso. Oh, Deus. Obrigada. Eu acho que não é isso. Eu acho que... Ah, eu te amo tanto, você bem. Deixa eu dizer isso. Você é maravilhoso. Eu acho que a gente erra em outras coisas, mas isso aí é muito simples. O outro me ofender, sabe? O outro vai pagar a minha conta? Não. O outro vai... Se o outro... Assim, esse pensamento é muito simples também. Vamos supor que eu menti para você. Aí você chega e fala, o Romulo é um mentiroso. Eu menti? Não. Menti. Eu falei que menti. Mentiu, é verdade. Presta atenção no exemplo. É porque é tão não você que eu fico assim... Claro que não, nem no exemplo ele mentiu. O Romulo mentiu? Mentiu. Você está falando que menti. Então, por que eu vou ficar ofendido se eu fiz? É, entendi. Eu não menti para você e você está me caluniando, falando, ah, o Romulo mentiu. Eu menti? Não menti. Então, por que eu vou ficar ofendido porque você está falando que eu menti? Não interessa. Não muda nada. Não vou perder uma noite só no caso disso aí. Não vou me preocupar. Não vai mudar nada na minha vida. Não vai. É mais simples, né? É mais fácil. Então, eu entendo situações. Claro que deve ter. Eu não me lembro, assim, de nada. Que, uau, isso aí me pegou. Eu fiquei bravo e daí tive que liberar perdão. Mas, é... Eu entendo, né? Você já recebeu muito perdão na vida? É, isso é engraçado. Isso é engraçado. Sabe aquela situação? Você está parado assim e vem alguém e fala assim, Nossa, eu preciso te pedir perdão. Ah, é? Por quê? Não, é que eu sempre odiei você e tal. Mas, o que eu fiz? Eu não conheço você. Não, mas eu odiava você. Então, eu quero pedir perdão. Eu já passei por isso. Algumas vezes, eu acho. Algumas vezes, já. E, às vezes, a pessoa quer contar a situação e eu nem deixo. Fala assim, eu não, não, não precisa contar nada. Deixa isso aí para lá. Está perdoado. Me dá um abraço. Brincadeira. É? Eu vou falar, por quê? Em que multiverso isso aconteceu? Não, mas, está tranquilo. Vai em paz. Seus pecados estão perdoados. E está tudo certo. É mais tranquilo. Eu nunca... Acho que pelo fato de crescer, sempre não tendo dificuldade com as consequências dos meus erros, sempre foi fácil perdoar também as pessoas. Amém. Então, é fantástico. Jesus é bom. Ele me ama. Aleluia. O amor dele é suficiente. A graça dele é suficiente. E você decidiu receber isso. Eu decidi receber isso. Amém. Eu acho que a gente podia... Eu sei o quanto meus pecados foram perdoados. Amém. Então, eu sei o quanto pode ser liberado na vida das outras pessoas. E acho que é o chamado de Jesus para todos nós. Com certeza. Né? Perdoar assim como ele perdoou. Então, ele nos deu a possibilidade de perdoarmos. Perdoe totalmente. E perdoar totalmente é entregar isso ao ponto daquilo não ter mais domínio sobre você. Amém. Liberar aquela pessoa. Amém. É diferente da situação ter que ser resolvida. Né? Ah, o cara matou o fulano, o outro fulano. Mas está perdoado, né? Está perdoado. Mas vai ser preso. Vai ser preso. Eu não concordo com essa pessoa andando em liberdade. Tem uma consequência para aquilo, né? Liberdade social. Tem uma consequência para o ato que ele tomou. Então, vai acontecer. Então, vai acontecer. É diferente esse assunto. Reconciliação é um segundo passo. Não é unido ao perdão. O perdão exige um só e a reconciliação exige a resposta disso, a concordância entre os dois, o reestabelecimento do novo processo que vão passar. Então, o perdão é de fato um dos assuntos mais importantes que eu e você vamos conversar toda a nossa vida. Não é sempre, sempre, sempre. Porque nos libera para usufruirmos daquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz por nós. Amém. Acho que esse é uma boa forma de terminar. Decida perdoar. E não buscar culpados. Não guarde a mágoa. Guspe fora a mágoa. Abandone isso aí. Não vale a pena viver amargurado. Não vale a pena ficar culpando alguém por alguma coisa ou por uma situação. Nem Deus, nem você mesmo, nem as pessoas. Amém? Amém. Então, chegamos ao fim de mais uma temporada, de mais um programa aí do Gades. Continuem abençoados. Você que veio aqui, obrigado por ter participado. Você que nos assiste em casa, nos programas, todas as sextas-feiras. Que você possa estar aqui no próximo também, gravando com a gente. Então, fica aqui o meu continue abençoados para todo mundo. Continue abençoado. E lembrando que os nossos episódios saem toda sexta, no Spotify e também no canal do YouTube, para aqueles que gostam de assistir. E assim, como se esqueceria. E aí E aí